Salve, salve, queridos e queridas do meu YouTube, tudo bem com vocês? Gente, se vocês forem ver no meu YouTube aí, eu abri a aba comunidade. Lá na aba comunidade eu coloco perguntas ou enquetes ou imagens pra vocês verem lá e interagirem comigo, tá? No vídeo de hoje, eu peguei uma ideia de um vídeo de um inscrito que ele pediu pra mim explicar sobre o sistema de criação da Chloe em Porto Luque e o sistema de criação de itens de espada e artesão e mestre, beleza? Ah, por que eu escolhi este vídeo em específico e não escolhi o outro? Porque esse vídeo aqui é mais fácil, tá? Então eu vou fazer os vídeos mais fáceis primeiro, beleza? E eu vou deixar os mais difíceis pra depois, por quê? Porque eu tenho pouco tempo de sexta e sábado e domingo, tá gente? Eu não consigo responder vocês direito de sexta e sábado e domingo eu não consigo interagir com vocês no game de sexta e sábado e domingo eu só consigo jogar mesmo e produzir os conteúdos mais densos de segunda a quinta, ok? Então, não fiquem tristes se eu não escolhi o conteúdo de vocês lá ou a opção de vídeo de vocês, tá? Eu só escolhi esse aqui porque ele é mais fácil Primeiro eu vou explicar como que funciona aqui o sistema de criação da Chloe, beleza? Como que ela funciona aqui, ó Você vê em Porto Luques, esse mapinha aqui, ó Porto Luques é o quarto mapa do game ele é liberado no level 50, tá? E você vê nesse NPC aqui, ó Chloe, ela tá no banquinho da praça é nossa aqui, ó Ela tá aqui, ó Quem cria os itens nesse caso aqui nesse sistema de craft é ela, tá? Não é a gente A gente só fornece os itens pra ela Deixa ela criando os itens aqui A gente pode até sair do game que ela vai continuar criando Então o sistema aqui é esse A gente coloca em Solistar Criação, ó E se você for ver aqui, ó Esse coraçãozinho aqui, ó É o meu nível de amizade com ela É o meu nível de experiência com ela, beleza? Se você for totalmente novato Essa experiência aqui vai tá zerada Ah, Trishinibug é óbvio? Não é óbvio Por exemplo Nesse char que eu tô mostrando pra vocês aqui Eu nunca fiz craft nele Porém está 999 Por quê? Porque o sistema antigo de craft Ele consistia nos itens de set E armas que eu vou explicar Tipo, depois de eu explicar a Chloe Desculpa E o sistema de itens de aprimoramento De núcleos, etc Que tem nesse sistema aqui Eles eram unificados Ou seja, quem tem uma conta antiga E criou alguma coisa Que seja, pode ser uma pedra guia No sistema antigo Vai ter os crafts aqui também E já vai ter os crafts upados Quem começar do zero Ou seja, uma conta limpinha Aí vai começar a zerar daqui, beleza? Mesma coisa acontece aqui, ó Nessa opção F aqui O que são de armas Óbvio, cristal, anel e amuleto Nessas opções aqui Eu também nunca criei Porém está 999 Por quê? Porque o char é antigo Ele já é uma conta antiga E eu tinha alguns itens lá registrados Na opção de craft antiga, entendeu? Então, veja bem Pode mudar um pouquinho aqui De conta a conta, tá? Mas se você criar a conta agora Pode ter certeza Vai estar zerado isso daqui E não vai ter nenhuma opção De craft aqui, beleza? Então vamos para a clore Por que que eu aconselho Vocês alparem o craft aqui? A pergunta que nunca é aquela É o quê? Vale a pena? Sim, vale Por dois motivos, tá? O primeiro motivo É o que acontece com todo mundo É o quê? Que eles perguntam Aonde que eu upo Terchine Muga Depois dos 150 Ou depois dos 160 170 acima A pergunta que todo mundo Fala pra geral é o quê? É... A Arena do Caos Só que a Arena do Caos Ela é... Ela é muito caro Ela é 3kk e 500 Beleza? Então, por que que eu tenho Que upar aqui? O que que tem a ver Com o meu leveling no game? E o que que tem a ver Com a minha Arena do Caos? O Terchine Muga Se nós formos nessa aba aqui De 4 mil de experiência Até 4.500 Aí se a gente for descer aqui Tem um item que é chamado Núcleo do Caos Tá vendo? Toda vez que eu faço uma Arena Cai fragmento do Caos Que é esse item aqui A cada 10 fragmentos do Caos Que eu dropo lá na Arena Lá upando lá Eu transformo Esse fragmento do Caos Aqui Correto? Em um núcleo do Caos Então se eu for upar lá E pegar aqueles fragmentos lá Eu posso transformar ele Em núcleos e vender E uma parte Do que eu investi De 3kk e 500 Ela volta pra mim Por exemplo Se você for lá E pegar 30 núcleos De fragmentos desse daqui Upando E você criar 3 núcleos aqui O núcleo do Caos É quase 1kk Entendeu? Então você vai gastar Tipo assim No máximo Se você dropar 30 fragmentos lá 1kk por DG Pra você upar lá Entendeu? Então o custo do up em si Ele reduz muito Então esse é o primeiro motivo Pelo qual eu aconselho Eu aconselho vocês upar Pelo menos até 4.500 Beleza? Então vamos lá Explicar como que vocês vão estar aí Vocês vão começar com 0 Óbvio, tá? E nesse cantinho aqui Esquerdo aqui São os crafts liberados Com 0 de experiência Esse aqui mostra a experiência Tá vendo? Como tá 0 Então tá liberado pra mim fazer Beleza? Como está 999 pra mim lá Eu posso liberar Por exemplo Esse craft aqui De 500 Posso liberar, tá vendo? Posso muito bem alocar aqui Pagar uma comissão, né? E eu libero esse craft aqui Por quê? Porque ele exige 500 de experiência E eu tenho 999 de experiência Beleza? Ah, mas como que eu upo essa experiência? Cada craft em si Ele Ele dá uma quantia de experiência pra gente Por exemplo Conversor de dano e espada Beleza? É Ele não vai contar aqui Porque eu já tenho esse nível de experiência Calma aí Eu vou dar um exemplo no No item abaixo Calma aí Rapdex Vamos lá Vamos pular aqui pro meu Já que eu tenho 999 Então eu tenho que vir Minto Tem que vir pro 999 abaixo Me mais é de 500 Vamos lá Ó Se eu for criar, por exemplo Uma essência arcana, gente Ó Eu vou gastar um nuclear cano baixo Pra fazer uma essência arcana Então eu vou ganhar 3 experiências, ok? É Essa essência arcana aqui Ela vai gastar de tempo Pra ser criada 6 segundos Então assim que eu criar Uma essência arcana aqui com um arcano baixo Ela vai aparecer aqui, ó Ela vai alocar Vai passar os 6 segundos E eu vou ganhar Ao final disso daqui Se der sucesso, óbvio 3 experiências Eu não lembro Nesses craft aqui Vou ficar devendo pra vocês Se falhar ou se não falhar Você vai ganhar 3 experiências No craft de espada No craft de espada Ou de 7 Ou de anel Ou de amuleto Que eu vou mostrar depois Se falhar Ganha 1 de experiência E se der sucesso E se der sucesso Aí você vai ganhar A experiência que está alocada no item lá Beleza? Então qual é o craft Que eu aconselho vocês a fazer aqui Com 0 Vamos lá Vamos lá Com 0 Aqui, ó Esse aqui, ó Pra upar aqui, ó Putz, Tashinibuga Isso daqui gasta muito Muito mesmo Mas por que eu aconselho Por exemplo Vocês a fazerem esse craft Que aqui dá 7 de experiência E não um outro craft Beleza? Porque geralmente O pessoal, gente Ele upava com isso aqui, ó Ele pegava esse item aqui, ó Amplificador de dano e espada Certo? Ele criava esse material aqui Dando espada, ó E ele ganhava 10 de experiência Mas por que não é válido isso? Porque quando você cria esse item aqui Esse item aqui, ele é inútil Ele é jogado fora Ninguém quer esse item Ele não presta pra nada Ó, ele aumenta o dano Tipo, nas guerras De 30 a 80 Se o cara bate 100 mil Por que ele vai bater 100 mil e... E 30, tá ligado? Então não faz sentido nenhum Esse item aqui Esse item é obsoleto Ele não presta Ou seja Você vai gastar a sua mistura Que vende nesse NPC E o material de titano também Então o custo aqui Ele é mais baixo Do que a bússola Porém ele é um item Que é descartável Você vai criar E vai jogar ele no chão Por que então Eu aconselho vocês a criarem A bússola aqui Pra você aumentar a experiência Cada bússola Você vai ganhar 7, beleza? Só que quando você criar Essa bússola aqui Com a pedra tipo Da dimensão E a ilha normal Essa bússola aqui Que vai sair Você pode vender No leilão lá Ah, mas deixa ele mudar Eu gastei por exemplo Sei lá 2kk Pra fazer aqui A bússola lá E eu consegui vender Ela em 1,800 Não importa É investimento Uma grande parte Ou até Vai dar até um farm Se você for lá E comprar a bússola lá Ou dropar a bússola Ou etc Você consegue A sua bússola lá E cria isso Aí você vai ganhando A sua experiência Essa experiência aqui Vai dar uma experiência Legal pra você Até o 999 Você vai ficar fazendo isso Aí depois você vai pular Pra 1k aqui Beleza? 1k você não vai ter Muito o que fazer Ou você pode fazer Sei lá Cartucho level 2 Ou a essência Arcana também Dá bastante dinheiro Você vai fazer A essência Arcana Beleza? Dá 3 O que eu aconselho aqui Já que é um item novo Que veio É você upar através A essência Arcana Porque esse item aqui De essência Arcana Ele vende muito bem também Ele vende muito bem Então você aloca aqui A essência Arcana Ou no de 0 Até 1k Você também pode fazer A essência Arcana Porque esse item aqui É muito requisitado Pra upar a asa Beleza? Então vocês veem aqui Verificam aqui Qual é o nível de experiência Que vocês estão E vê os itens Que vocês conseguem vender Neste caso aqui Se fosse eu Do 1000 até o 2000 Eu faria um montão Aqui de essência Arcana Beleza? Vem duas essências Arcana Na Supercraft Eu gasto um Arcano Médio Aí você vai comprar Por exemplo 100 Arcanos Médios No leilão lá Vai te dar 300 de experiência Ok? Então você vai ter que Comprar ali uns 350 Uns 300 a 400 Núcleos do de Arcana Médio Pra pular sua experiência Do 1000 até o 2000 Beleza? Não se preocupem Sabe por que um cara sai? Mas essa receita Que essa Arcana aqui Ela vende muito rápido E todo mundo quer Eu mesmo compro Por exemplo Um pack aqui De 127 por dia Porque eu upo muita asa E em um outro vídeo Aí eu vou explicar O porquê que vocês Devem um para asa Porque vocês devem Um para status de conta Não status de charge Esquecem o 7 um pouquinho Aí vamos Um para a conta Mas é um outro vídeo Que também está lá De dúvida de um inscrito Que ele pediu Para fazer esse vídeo Beleza? Então vocês vão Um para aqui Essência Arcana Do 1000 até o 2000 Quando chegar em 2000 Você vai descer aqui Você vai continuar 2000, beleza? Não vale a pena Fazer esses de novo Pelo mesmo motivo Que eu falei para vocês Esses itens aqui Vão ser jogados no chão Beleza? Agora a gente vai fazer A mesma coisa Essência Arcana Você aloca aí Essência Arcana Não vai ficar no alto Beleza? A taxinha aqui De comissão para o Inicente É um pouco salgado Até, mas É um investimento Gente, mas vocês vão Gastar uns para os 30k Para cada subida E vocês vão perder Um pouquinho Essência Arcana Se falhar muito Beleza? Então vocês vão fazer A mesma coisa Mesma coisa Tá? E importante Agora que vem A segunda É motivo pelo qual Vocês devem upar Esse Craft Se for o caso De vocês Quiserem Fazer o Craft De arma Ou tipo O Craft De anel Ou de amuleto Ou de arma Ou de armadura Beleza? Porque vocês vão usar Esse item aqui Núcleo de aprimoramento Cristal Que gasta Aprimoramento Pedaço E aprimoramento Alto E o núcleo Arcano Cristal Esses itens aqui Eles gastam Num outro Craft Então se vocês quiserem Investir num outro Craft Que é de peito De cabeça De arma Etc Vocês vão fazer Esse aqui Vocês vão ter que Criar esse item aqui Beleza? Então vocês vão ter que Upar esse Craft Da Chloe Para economizar Para fazer o segundo Craft Que já já eu explico Isso para vocês Beleza? É o que acontece Aí voltando Vocês vão parar De dois mil Até o três mil Com essência arcana Beleza? E se vai repetir Isso daqui gente Até o quatro mil e quinhentos No mínimo Por quê? Porque é o que eu falei Naturalmente Tá? No quatro mil e quinhentos Aqui ó Vocês liberam Núcleo do caos E pedras divinas Que são Núcleos São Crafts Que todo player Hoje em dia deve ter Tá? Para economizar No leveling lá Ok? Tá aí tudo bem? Lembrando Você pode criar Mil itens aqui De boa Você pode passar O dia Craftando Nesse sistema De Craft Que da Chloe Beleza? Agora vem o sistema De Craft No botão F Se você apertar O botão F E você for novato Aí Todas essas abas Aqui ó Vão estar vazias Com esse botão Com esse botão Adicionar Aqui Tá vendo Como eu já tinha Craft No sistema Antigo Eu já vim Com Craft De Orb E Cristal Por exemplo Que eles eram Unificados E de anel Porque eu já tinha Também Craft De anel No outro sistema Aí eles me deram Bônus aqui De 999 De experiência Beleza? Mas o de vocês Vai estar assim Zerado Adicionar Beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão vir Na Chloe De novo E vocês vão ter Essas quests Aqui ó Missões De criação Artesão 101 E de criação Domestria 101 Você vai lá E vai fazer As duas Elas são Automáticas Elas são quests Automáticas Vocês vão fazer As duas Certo? Uma Token Dessa daqui Vai liberar Um item Um craft Do mestre E a outra Vai criar Um craft Do artesão No F Então eu coloco Adicionar aqui Por exemplo Eu coloco aqui Se eu quiser Katana Se eu for Ser um craft De katana Eu ponho katana Se eu for Ser um craft De espada Põe de espada Se eu for De katana Você vai escolher O craft Aqui que mais Te agrade Dica Importante Aqui E ela Eu acho Que ela é Mais importante Do vídeo Se você For criar For um artesão Digamos assim Do jogo E você for Investir Nisso mesmo Você não deve Escolher O craft Da sua classe E nem o craft Que dá mais lucro Pra ti Por que? Ó Eu tenho O orb 999 Certo? Aí se eu criar Aqui Mudar em criação Eu gasto 99 gemas E eu posso Trocar A criação Pra uma outra Então qual é a dica Aqui? Quando você for Colocar em adicionar Aqui o item Que você quer Vamos supor Que você quer Um item Você quer ser Um artesão De kimono De DU Porque eu vi Que tava no leilão Que tava caro Eu acho que eu vou Lucrar com isso Você vai criar Kimono? Lógico que não Porque o kimono é caro Então você vai ter Que gastar mais Pra upar Então você vai Escolher um outro Equipamento Que gaste pouco Por exemplo Um traje AT É AT mesmo Gasta menos AT e GL Gastam menos Tá? Então por exemplo Você vai criar aqui Um kimono Do artesão Cadê? Cadê? Traje? Cadê mano? Eu não tô achando Aqui tá difícil Tá difícil também A partilha do Armadura Vamos usar o exemplo Aqui de Armadura GU Pra não ficar Olhando de Muito longo E já era Vamos supor Eu ponho manopra GU Certo? Eu registro Por quê? Porque quando eu for Registrar manopra GU Aqui como ela é mais Barata de se fazer Em relação ao kimono Do DU lá Quando eu clicar Nela aqui Quando eu chegar A 10k Que eu vou investir Nela com Os itens mais baratos Que eu vou comprar Então eu vou Aumentar a experiência Dela aqui Até 10k Mais fácil De uma forma Mais barata Depois que eu Passo a experiência Até o máximo Aí eu mudo Aqui Para o set Que eu quero Que eu realmente Gostaria Entendeu? Então eu não vou De cara O craft Aqui que eu gostaria Porque o que Dá mais dinheiro Que dá mais retorno É óbvio Que também é mais caro De se criar Então no leveling Aqui não vale a pena Então você vai precisar No leilão lá Quais são os itens Que são mais baratos De se fazer Qual é a classe Que é mais barata De se fazer E vocês vão escolher A classe que é mais barata Porque o objetivo Aqui Primeiro É o Powercraft Beleza Aí vamos lá Eu escolhi Manopla Tá 0 Aí beleza Aqui ó Tem a gama De itens Que eu vou usar São itens Relativamente No começo Do jogo Baratos Porém Como é uma gama Muito grande De itens Acaba sendo Um pouquinho Chatinho Núcleo de aprimoramento Cristal E arcano Cristal Foi o que eu expliquei Antureiramente Será que vocês deveriam fazer Num craft De 2 e 200 Eu acho Que estava ali Tá Disco do trovão Nível 2 Também dá para criar Ali Núcleo de material De celestito Cartucho level 2 E manopla de U Se vocês forem Fazer amp Se vocês clicarem Aqui por exemplo E for fazer Manopla de defesa Aí os itens mudam Talvez Vale a pena Vocês usparem Só o de defesa E ignorar os itens Que saem Por que? Porque o núcleo Por exemplo De terra Ele é mais barato Em relação ao de trovão Aí vocês vão ter que Ficar pesquisando O mercado Para ver qual é O mais barato Por que? Porque é mais viável Eu ganhar A experiência Do que eu gastar mais Entendeu? Então tem que ganhar Mais experiência Gastando menos Como que funciona Esse sistema agora? Ok? Se você for ver Essa bateria aqui De cima Tem mil de bateria Tá vendo? Esse item Que eu for criar aqui Vai gastar 150 de energia Ou seja Eu não consigo Ficar upando o craft De forma infinita Eu tenho que gastar A minha energia E eu tenho que esperar Ela regenerar Para me criar de novo Se esse item Sair aqui Com sucesso Eu vou ganhar 40 de experiência Ou seja De zero Que está aqui Eu vou partir Para 40 Ah, Tashiremuga E se o craft falhar Aí eu ganho um Aí eu fico Com um de experiência aqui Ou seja Você vai ter que fazer Vários itens É com o viés Mais barato possível Da classe Mais barata possível Do tipo aqui De ampla ou defesa Mais barato possível Do de defesa Vai ser mais barato Óbvio Que os núcleos de terra São mais baratos Porque o do Trovão Que eu já falei Está E quando chegar A 10 mil De experiência Que é o máximo Aí vocês Repetindo Alocam que Muda a criação Escolhem o item A opção de set Que vocês gostariam De ser Os fodões Do craft Beleza? Deixa eu ver Uma coisa a mais Aqui Ah Lembrando Eu posso adicionar Uma outra coisa Aqui? Posso Tá? No caso Como eu tenho Uma token Ali Do mestre Então eu posso Fazer a mesma coisa Aqui com o mestre Por exemplo Eu vou Colocar artesão Olha eu usei O bagulho A token Do mestre Primeiro Aqui é do mestre Eu vou ser Traje do mestre Até Agora Registrei Perdi ali A token Está vendo? Mas eu registrei Aqui Agora eu sou Crafter De traje do mestre Beleza? O traje do mestre É importante Eu já ia encerrar O vídeo Sem falar isso aqui O traje do mestre Gente Ele é muito Mais difícil De se fazer Por quê? Porque eu tenho Que criar Um artesão Dual Perfeito Para mim usar No craft Ou seja Quando chegar A experiência Aqui por exemplo Lá para os Sei lá 4 mil O bicho Vai começar a pegar Porque você vai ter que usar Um item dual Artesão Bonitinho Amarelo Igual está mostrando aqui É só vocês passarem Tá O mouse por cima Para ver o item Que gasta Para você Ganharmos Por 41 de experiência Caso O item Do mestre Ocurra com sucesso Se falhar Você vai perder Esse item aqui E você vai ganhar Somente um De experiência Ok Então O negócio do mestre Aqui é louco Tem cara aí Que fala que vai Mais de 100 bi Aí para você Colocar O craft do mestre Aqui no caso Aqui É no topo No máximo Beleza Ah Dá para mim Colocar mais slots Aqui Dá Tá Mas aí você vai ter que pegar Mais tokens Aqui Aí por exemplo A quest que eu mostrei Para vocês Que pegam as tokens Ali é diária Vocês vão ter que esperar Outro dia Para pegar outras tokens Dessa Beleza Ah lembrando 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 É muito importante Isso daqui Quando vocês chegarem A 2000 De experiência Aqui Se vocês forem fazer O set de celestita Aqui Ele vai passar A dar zero De experiência Porque quando você Chegar a 2000 Aqui Essa manobra Aqui Essa grade De celestita Ela passa Ela passa A não valer mais Aí você vai ter que trocar Por exemplo Aqui para titânio Ok Aí é o titânio Vai começar A dar mais experiência Ok Toda vez que você Chega Vamos supor A 999 Ou 1999 Ou 1999 Também para De dar experiência Tá vendo Tá zero aqui Por quê Porque eu tenho Que clicar no mais Aqui E pagar uma taxa Para expandir O meu craft Para a próxima etapa Ou seja Cada um É múltiplos de mil Aí você vai ter Que pagar uma taxa Para mim Passar de 999 Para mil Aqui Eu tenho que pagar 10kk Então eu vou ter Que pagar 10kk Aqui Para virar mil Ali Para mim começar A ganhar experiência De novo Beleza Eu acho Mesmo Que Não é certeza Tá Aqui Se ele citou Acho que só conta Até 2000 Mas pode ser Que conte mais Mas Essa informação Não é tão relevante Porque você vai ver Aqui A experiência Que dá Eu preciso Ter 10k De experiência Para fazer Um set Por exemplo De paládio Não Você pode ter Por exemplo Zero de experiência Para fazer o item De paládio Você não precisa Opa Para ganhar É Acesso Aos graus De classe Aqui Aos graus De armadura Aqui Mais altos Mais altos Porém Se você tiver Pouquíssima experiência A chance De dar merda No craft Que você Perder Os Os Crafts Aqui Ela é bem Maior Ela já é Difícil Quando você Pega 10k Por exemplo Ela é difícil Sai um dual Aqui um Perfeitinho Dual Entendeu Mas Se você Fazer com zero Por exemplo Que eu boto aqui A chance De dar Errada É muito grande Mas se você Quiser tentar É a sua escolha Entendeu Se der certo Se der certo Se der errado Ou de experiência Mas ele gasta Muito mais energia Então eu aconselho Vocês seguirem Primeiro Até o Celestita Até mostrar Que está dando Zero de experiência Aqui Quando começar A dar zero De experiência Vocês mudam Para a próxima Classe Que é o Titânio Até vocês conseguirem Chegar A 10 mil Que é o máximo Depois de 10 mil Que é chegar Ao máximo Vocês começam A ganhar Graninha Em relação Ao craft Beleza Espero Você ter Entendido Se vocês Não entenderam Alguma coisa Deixa aí Embaixo No vídeo O que eu Esqueci de explicar E o que eu Deixei de explicar Para vocês Beleza Isso é importante Também Ter o feedback Porque as vezes Eu vou Explico o vídeo Aqui E fica alguma coisa Confusinha Para vocês Ou Eu esqueço De alguma informação No meio Porque eu sou Um ser humano Muito obrigado O vídeo ficou Até que longo Não gostaria Gostaria que fosse Um vídeo mais Simples de se explicar Mas é isso aí Obrigado Valeu E fui Tchau 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 Tchau